A revista brasileira de pós-graduação, a RBBG, vai publicar uma edição especial sobre a representação feminina na pós-graduação e nas políticas educacionais brasileiras. Este é o número comemorativo do periódico, pensado para reconhecer o papel da cientista, da professora, da pesquisadora, na construção da ciência e da educação no Brasil, especialmente no desenvolvimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Os interessados têm até 30 de junho para cadastrar seus artigos científicos diretamente no Sistema RBPG, em rbpg.capes.gov.br. Lá encontrarão todos os critérios e orientações para a seleção. Serão selecionados até 12 textos. A edição especial está programada para ser publicada em novembro deste ano. A RBPG é um periódico editado pela CAPES desde 2004. A revista divulga conhecimento científico a partir de estudos relativos à educação, ciência e tecnologia, cooperação internacional e inovação.